Se você está começando no espanhol, você precisa de frases, frases em espanhol e principalmente trabalhar a sua pronúncia. Se você procura isso, frases em espanhol, e melhorar a sua pronúncia com o exercício de escutar e repetir, este vídeo é especialmente para você. E se você quer se tornar o meu aluno, clica no link da descrição e faça parte daquele grupo de centenas de alunos que já estão destravando o seu espanhol com o melhor método. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Boa aula! Me gusta el café. Me gusta el té. Me gusta el café con leche. Me gusta el chocolate caliente. Me gusta viajar. Me gusta ir a fiestas. Me gusta el café. Gosto de café. Me gusta el té. Gosto de chá. Me gusta el café con leche. Gosto do café con leche. Me gusta el chocolate caliente. Gosto de chocolate quente. Me gusta viajar. Me gusta viajar. Me gusta viajar. Me gusta ir a fiestas. Gosto de ir a fiestas. Ahora escucha y repite. Me gusta el café. Me gusta el café. Me gusta el té. Me gusta el café con leche. Me gusta el café Me gusta el chocolate caliente. Me gusta viajar. Me gusta viajar. Me gusta ir a fiestas. Me gusta aprender idiomas. Me gusta dormir. Me gusta mucho leer. Me gustan los viajes largos. Me gusta los deportes. Me gustan los dulces. Me gusta aprender idiomas. Me gusta dormir. Me gusta dormir. Me gusta mucho leer. Me gustan los viajes largos. Me gustan las viajes longas. Me gustan los deportes. Gosto de esportes. Me gustan los dulces. Gosto de doces. Me gusta aprender idiomas. Me gusta aprender idiomas. Me gusta dormir. Me gusta dormir. Me gusta mucho leer. Me gustan los viajes largos. Me gustan los viajes largos. Me gustan los deportes. Me gustan los deportes. Me gustan los dulces. Me gustan los dulces. No me gusta hacer ejercicios. No me gusta comer ensalada. No me gustan las verduras. No me gustan las películas de suspenso. No me gustan los deportes acuáticos. No me gusta hacer ejercicios. No gosto de hacer ejercicios. No me gusta comer ensalada. No gosto de comer salada. No me gustan las verduras. No gosto de verduras. No me gustan las películas de suspenso. No gosto de filmes de suspense. No me gustan los deportes acuáticos. No gosto de esportes acuáticos. No me gusta hacer ejercicios. No me gusta hacer ejercicios. No me gusta comer ensalada. No me gusta comer ensalada. No me gustan las verduras. No me gustan las verduras. No me gustan las películas de suspenso. No me gustan los deportes acuáticos. No me gustan los deportes acuáticos. ¿Qué te gusta hacer los sábados? ¿Qué te gusta hacer los domingos? ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? ¿Qué te gusta hacer en el verano? ¿Qué te gusta hacer en el invierno? ¿Qué te gusta más? ¿Pizza o hamburguesa? ¿Qué te gusta hacer los sábados? ¿O qué você gosta de fazer aos sábados? ¿Qué te gusta hacer los domingos? ¿Qué você gosta de fazer aos domingos? ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? ¿Qué te gusta hacer en las vacaciones? ¿Qué te gusta hacer en las férias? ¿Qué te gusta hacer en el verano? ¿Qué te gusta hacer en el verano? ¿Qué te gusta hacer en el invierno? ¿Qué te gusta hacer en el invierno? ¿Qué te gusta más? ¿Pizza o hamburguesa? ¿Qué te gusta más? ¿Pizza o hambúrguer? ¿Qué te gusta hacer los sábados? ¿Qué te gusta hacer los sábados? que te gusta hacer los domingos que te gusta hacer los domingos que te gusta hacer en las vacaciones que te gusta hacer en las vacaciones que te gusta hacer en el verano que te gusta fazer no verão? O que você gosta fazer no invierno? O que você gosta fazer no invierno? O que você gosta mais? Pizza ou hambúrguer? Me gosta da minha família. Você gosta da família? Me gostam das pessoas alegres. Não me gostam das pessoas pesimistas. Me gostas. Te gosto? Me gusta da minha família. Gosto da minha família. Te gosta da sua família? Você gosta da sua família? Me gostam das pessoas alegres. Gosto de pessoas alegres. Não me gostam das pessoas pesimistas. Não gosto de pessoas pesimistas. Me gostas. Eu gosto de você. Te gosto? Você gosta de mim? Me gosta da minha família. Me gosta da minha família. Te gosta da sua família? Te gosta da sua família? Me gostam das pessoas alegres. Me gostam das pessoas alegres. Não me gostam das pessoas pesimistas. Não me gostam das pessoas pesimistas. Me gostas. Me gostas. Te gosto. Te gosto. E aí onde vivemos? Vivo cerca de um parque. Maria vive em um edificio. José vive em o quarto piso. Ana vive com seus pais. Vivo lejos de sua casa. Donde vives? Onde você mora? Vivo cerca de um parque. Moro perto de um parque. Maria vive em um edificio. Maria mora em um prédio. José vive em um quarto piso. José mora no quarto andar. Ana vive com seus pais. Ana mora com seus pais. Vivo lejos de tu casa. Moro longe da sua casa. Donde vives? Donde vives? Vivo cerca de um parque. Vivo cerca de um parque. Maria vive em um edificio. Maria vive em um edificio. José vive em um quarto piso. José vive em um quarto piso. Ana vive com seus pais. Ana vive com seus pais. Vivo lejos de tu casa. Vivo lejos de tu casa. Com licença. 1. La caja está no quarto. Onde está o paraguas? 2. Hay uma caja debaixo da cama. 2. ¿Dónde estão meus livros? 3. La mochila está no sofá. 4. La caja está no quarto. A caixa está no quarto. Donde está o paráguas? Onde está o guarda-chuva? Há uma caixa debaixo da cama. Tem uma caixa embaixo da cama. Donde estão meus livros? Onde estão meus livros? A mochila está no sofá. A mochila está no sofá. Onde está o paráguas? Há uma caixa debaixo da cama. Onde estão meus livros? Onde estão meus livros? A mochila está no sofá. 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 Puedes repetir, por favor? Não posso pagar, é muito caro. Puedo fazer uma pergunta? Puedes ajudar-me? Você pode me ajudar? Não posso ajudá-te. Não posso te ajudar. Não posso dobrar o braço. Não posso dobrar o braço. Puedes repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Não posso pagar, é muito caro. Não posso pagar, é muito caro. Puedo fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Puedes ajudar-me? Puedes ajudar-me? Não posso ajudá-te. Não posso ajudá-te. Não posso dobrar o braço. Não posso dobrar o braço. Puedes repetir, por favor? Puedes repetir, por favor? Não posso pagar, é muito caro. Não posso pagar, é muito caro. Puedo fazer uma pergunta? Puedo fazer uma pergunta? Não sei o que fazer. Hago gimnasia todos os dias. Por que não fazes exercícios? Por que não fazes exercícios? Por que não fazes exercícios? Por que não fazes os viernes? Por que não fazes o nome do vecino? Não sei onde vive Maria. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Hago gimnasia todos os dias. Faço ginástica todo dia. Por que não fazes exercícios? 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 O que você faz de sexta-feira? Sabes o nome do vecino? Você sabe o nome do vizinho? Não sei onde vive Maria. Não sei onde mora Maria. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Hago gimnasia todos os dias, hago gimnasia todos os dias, por que no haces exercícios, por que no haces exercícios, que haces los viernes, que haces los viernes. ¿Sabes el nombre del vecino? ¿Sabes el nombre del vecino? No sé dónde vive María. No sé dónde vive María. Vamos a la playa. Después voy a tu casa. ¿Vamos a almorzar? ¿Vas a trabajar hoy? ¿Dónde trabajas? ¿Quieres ir al parque? ¿Vamos a la playa? Vamos a la playa. Después voy a tu casa. Después voy a tu casa. ¿Vamos a almorzar? Vamos a almorzar. ¿Vas a trabajar hoy? ¿Vas a trabajar hoy? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir al parque? ¿Vamos a la playa? ¿Vamos a la playa? ¿Vamos a la playa? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir al parque? ¿Tienes un bolígrafo? Préstame tu teléfono. Tengo que hacer una llamada. Necesito un bolígrafo negro. Gracias por tu ayuda. Gracias por ayudarme. ¿Tienes un bolígrafo? ¿Tienes un bolígrafo? ¿Tienes un bolígrafo? ¿Tienes un bolígrafo negro? Necesito un bolígrafo negro. Preciso de una caneta preta. Gracias por tu ayuda. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. Obrigado por mi ayudar. ¿Tienes un bolígrafo? ¿Tienes un bolígrafo? Préstame tu teléfono. Préstame tu teléfono. Tengo que hacer una llamada. Tengo que hacer una llamada. Necesito un bolígrafo negro. Necesito un bolígrafo negro. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme. ¿Dónde vive tu primo? ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Cuántos años tiene su hermana? ¿Cuántos años tiene su hermana? ¿Cuántos años tiene su hermana? Vamos al cumpleaños de Juan. Vamos por aniversario de Juan. Tengo que comprar un regalo. Tengo que comprar un presente. ¿Cuántos años tiene su hermana? ¿Cuántos años tiene su hermana? Vamos ao cumpleaños de Juan Vamos ao cumpleaños de Juan Tengo que comprar un regalo Tengo que comprar un regalo Esa é uma bonita canção Não me gusta a cerveza Pedro baila muito bem A mim me gusta cantar Me gostam as canções românticas Jorge vai comprar mais cerveza Esa é uma bonita canção Esa é uma música bonita Não me gusta a cerveza Não gosto de cerveja Pedro baila muito bem Pedro dança muito bem A mim me gusta cantar Eu gosto de cantar Me gostam as canções românticas Gosto de músicas românticas Jorge vai comprar mais cerveza Jorge vai comprar mais cerveza Esa é uma bonita canção Esa é uma bonita canção Não me gusta a cerveza Não me gusta a cerveza Não me gusta a cerveza Pedro baila muito bem Pedro baila muito bem A mim me gusta cantar A mim me gusta cantar Me gustam as canções românticas Me gustam as canções românticas Jorge vai comprar mais cerveza Jorge vai comprar mais cerveza Jorge vai comprar mais cerveza Minha mãe tem cinco netos Minha mãe tem cinco netos Mis padres são jubilados. Os meus pais são aposentados. De onde eres? De onde eres? De onde são tus padres? De onde são tus padres? Tengo que ir a la farmácia. Tengo que ir a la farmácia. Mi padre trabalha em uma farmácia. Mi padre trabalha em uma farmácia. Mi madre tem cinco nietos. Mi madre tem cinco nietos. Mis padres são jubilados. Mis padres são jubilados. Eu falo inglês e espanol. Tu inglês é muito bom. Tu espanol é muito mal. Tu falas muito rápido. Como se diz perro em inglês? Necesito melhorar meu inglês. Eu falo inglês e espanhol. Eu falo inglês e espanhol. Tu inglês é muito bom. O seu inglês é muito bom. Tu espanhol é muito mal. O seu espanhol é muito ruim. Tu falas muito rápido. Tu falas muito rápido. Como se diz perro em inglês? Como se diz cachorro em inglês? Necesito melhorar meu inglês. Preciso melhorar meu inglês. Eu falo inglês e espanhol. Eu falo inglês e espanhol. Tu inglês é muito bom. Tu inglês é muito bom. Tu espanhol é muito ruim. Tu espanhol é muito mal. Tu falas muito rápido. Tu falas muito rápido. Como se diz perro em inglês? Como se diz perro em inglês? Necesito melhorar meu inglês. Necesito melhorar meu inglês. Quanto custa essa camisa? Vou a planchar minha camisa. Me gusta a tua camisa. Carla trabalha na sua tienda. Carla entra ao trabalho às 9h. Ela sai do trabalho às 5h. Quanto custa essa camisa? Quanto custa essa camisa? Vou a planchar minha camisa. Vou passar minha camisa. Me gusta a tua camisa. Eu gosto da sua camisa. Carla trabalha nessa tienda. Carla trabalha nessa loja. Carla entra ao trabalho às 9h. Carla entra no trabalho às 9h. Ela sai do trabalho às 5h. Como se chama a tua gato? Vamos ao zoológico. Vou comprar a comida do gato. O gato está enfermo. O zoológico abre às 11h. Tengo um perro e um gato. Tengo um cachorro. E um gato. Como se chama a tua gato? Como se chama a tua gato? Vamos ao zoológico. Vamos ao zoológico. Vou comprar a comida do gato. Vou comprar a comida do gato. O gato está enfermo. O gato está enfermo. O zoológico abre às 11h. O zoológico abre às 11h. Tengo um perro e um gato. Tengo um perro e um gato. O zoológico abre às 11h. Me gusta la música latina. Rosa es peruana y cocina muy bien. Sabes cocinar? Você sabe cozinhar? Mi abuela cocina muy bien. A mi avó cozinha muy bien. Te gusta la comida italiana? Você gosta de comida italiana? Prefiro la comida japonesa. Prefiro la comida japonesa. Me gusta la música latina. Gosto a música latina. Rosa es peruana y cocina muy bien. A Rosa es peruana y cozinha muy bien. ¿Sabes cocinar? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes cocinar? Mi abuela cocina muy bien. Mi abuela cocina muy bien. ¿Te gusta la comida italiana? ¿Te gusta la comida italiana? Prefiero la comida japonesa. Prefiero la comida japonesa. Me gusta la música latina. Me gusta la música latina. Rosa es peruana y cocina muy bien. Rosa es peruana y cocina muy bien. José trabaja en un banco. ¿A qué hora abre el banco? Tengo que estudiar para la prueba. Mis notas en la escuela son buenas. Voy a abrir una cuenta en el banco. ¿Qué quieres almorzar? José trabaja en un banco. O José trabaja en un banco. ¿A qué hora abre el banco? ¿A qué horas abre el banco? Tengo que estudiar para la prueba. Tengo que estudiar para la prueba. Mis notas en la escuela son buenas. Mis notas en la escuela son buenas. Voy a abrir una cuenta en el banco. Voy a abrir una cuenta en el banco. ¿Qué quieres almorzar? ¿Qué quieres almorzar? José trabaja en un banco. José trabaja en un banco. ¿A qué hora abre el banco? ¿A qué hora abre el banco? Tengo que estudiar para la prueba. Tengo que estudiar para la prueba. Mis notas en la escuela son buenas. Mis notas en la escuela son buenas. Voy a abrir una cuenta en el banco. Voy a abrir una cuenta en el banco. ¿Qué quieres almorzar? ¿Qué quieres almorzar? ¿Ya está listo el almuerzo? Juana tiene mucha hambre. ¿Cómo se llama ese restaurante? ¿Qué quiere almorzar? café por favor. Já é muito tarde. Hay um restaurante cerca de aqui. Já está listo o almoço? O almoço já está pronto. Joana tem muita hambre. Joana tem muita fome. Como se chama esse restaurante? Como chama esse restaurante? Quero um café por favor. Quero é muito tarde. Já é muito tarde. Hay um restaurante cerca de aqui. Tem um restaurante perto de aqui. Pedro é um glotão. Não estou de acordo. Esse niño come muito. Tu irmão canta bem. Não sei bailar nem cantar. Essa mulher é muito alta. Pedro é um glotão. Pedro é um guloso. Não estou de acordo. Não concordo. Esse niño come muito. Essa criança come muito. Tu irmão canta bem. O seu irmão canta bem. Não sei bailar nem cantar. Não sei dançar nem cantar. Essa mulher é muito alta. muito forte. Pedro é um glotão. Pedro é um glotão. Pedro é um glotão. Não estou de acordo. Não estou de acordo. Não estou de acordo. Ese niño come muito. Esse niño come muito. Tu irmão canta bem. Tu irmão canta bem. Tu irmão canta bem. Não sei bailar nem cantar. Esa mulher é muito alta. Esa mulher é muito alta. Esa mulher é muito alta. Andrés já está jubilado. Se acercam as vacaciones. Quando vai à Argentina? Tinha hambre? Carmen estudia periodismo. Não entendo o que dices. Andrés já está jubilado. Andrés já está aposentado. Se acercam as vacaciones. Se aproximam as ferias. Quando vai à Argentina? Quando você vai para Argentina? Tinha hambre? Você tem fome? Carmen estudia periodismo. Carmen estudia periodismo. Carmen estudia jornalismo. Não entendo o que dices. Não entendo o que você diz. Andrés já está jubilado. Andrés já está jubilado. Se acercam as vacaciones. Se acercam as vacaciones. ouvintes. Quando vai à Argentina? Quando vai à Argentina? das fritwire men cria a Argentina? Tinha hambre? Tão fome? Você tem fome? Você tem fome? Carmen estudia periodismo. N还是 jubilado. o que dices no entendo o que dices esta película é muito aburrida onde estão as llaves pode ser a ventana as ventanas estão abertas quero ver essa película a porta está cerrada esta película é muito aburrida esse filme é muito chato onde estão as llaves onde estão as chaves pode ser a ventana você pode fechar a janela as ventanas estão abertas as janelas estão abertas quero ver essa película quero assistir esse filme a porta está cerrada a porta está fechada esta película é muito aburrida esta película é muito aburrida onde estão as chaves onde estão as chaves pode ser a ventana pode ser a ventana as ventanas estão abertas as ventanas estão abertas as ventanas estão abertas quero ver essa película quero ver essa película é muito aburrida a porta está cerrada a porta está cerrada a minha abuela lhe gusta a playa a minha abuela lhe gusta a playa a minha abuela lhe gusta o campo queres um jugo de naranja meu abuelo tem um auto rojo os abuelos viajam muito não me gusta nadar na playa a minha abuela lhe gusta a playa minha avó gosta da praia minha abuela lhe gusta o campo meu avô gosta do campo queres um jugo de naranja você quer um suco de laranja minha abuela lhe tem um auto rojo o meu avô tem um carro vermelho os abuelos viajam muito os seus avós viajam muito me gusta nadar na playa gostos de nadar na praia a minha abuela lhe gusta a plaga minhaagles ou usa a plaga eu gosta da plaga a minha abuela lhe gusta a plaga a minha ears gostou de nadar na praia a minha aula lhe gosta a platão auto rojo. Mi abuelo tiene un auto rojo. Tus abuelos viajan mucho. Tus abuelos viajan mucho. Te gusta nadar en la playa. Me gusta nadar en la playa. Antonio es un muchacho muy listo. Ya va a empezar la película. Podemos empezar. La cena está lista. ¿Sabes el nombre de esa canción? Necesito un consejo. Antonio es un muchacho muy listo. Antonio, un rapaz muy experto. Ya va a empezar la película. La película ya va a comenzar. Podemos empezar. Podemos comenzar. La cena está lista. Ullantar está pronto. ¿Sabes el nombre de esa canción? ¿Vos se sabe el nombre de esa música? Necesito un consejo. Preciso y un consejo. Antonio es un muchacho muy listo. Ya va a empezar la película. Podemos empezar. Podemos empezar. la cena está lista. La cena está lista. ¿Sabes el nombre de esa canción? ¿Sabes el nombre de esa canción? Necesito un consejo. Necesito un consejo. Ahora voy a trabajar. Me despierto muy temprano. A veces trabajo por la noche. Las llaves están conmigo. Voy a llegar un poco tarde. Vamos a tomar un café. café. Vamos a tomar un café. Vamos tomar un café. Voy a llegar un poco tarde. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. Voy a trabajar. Ahora voy a trabajar. Me despierto muy temprano. Me despierto muy temprano. A veces trabajo por la noche. A veces trabajo por la noche. Las llaves están conmigo. Las llaves están conmigo. Voy a llegar un poco tarde. Voy a llegar un poco tarde. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. Lima es la capital del Perú. ¿Cuál es tu dirección? Vivo en ese edificio. ¿En qué piso vives? Voy a viajar al Perú. ¿Vas a viajar a México? Lima es la capital del Perú. Lima es la capital del Perú. ¿Cuál es tu dirección? 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 Vivo en ese edificio. Vivo en ese edificio. ¿En qué piso vives? ¿En qué piso vives? Voy a viajar al Perú. Voy a viajar al Perú. ¿Vas a viajar a México? ¿Vas a viajar a México? Me despierto a las seis. ¿A qué hora vas a volver? Voy a la iglesia los domingos. El auto está en el taller. Pedro es un buen abogado. ¿Qué hora es? Me despierto a las seis. Acordo seis horas. ¿A qué hora vas a volver? ¿A qué horas você volta? Voy a la iglesia los domingos. Me voy a la iglesia a los domingos. El auto está en el taller. El auto está en el taller. O carro está en la oficina. Pedro es un buen abogado. Pedro es un buen abogado. Pedro es un buen advogado. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Me despierto a las seis. Me despierto a las seis. ¿A qué hora vas a volver? ¿A qué hora vas a volver? Voy a la iglesia los domingos. Voy a la iglesia los domingos. El auto está en el taller. El auto está en el taller. Pedro es un buen abogado. Pedro es un buen abogado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuándo son las elecciones? No me gusta la política. Tengo que pagar la factura. Creo que tienes razón. Estás equivocado. ¿A qué hora vamos a salir? ¿Cuándo son las elecciones? No me gusta la política. No me gusta la política. Tengo que pagar la factura. Tengo que pagar la factura. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Estás equivocado. ¿Estás equivocado. ¿Estás equivocado? 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 ¿Estás que pagar la factura. Tengo que pagar la factura. Creo que tienes razón. Creo que tienes razón. Estás equivocado. Estás equivocado. ¿A qué hora vamos a salir? ¿A qué hora vamos a salir? Me duele la cabeza. ¿Tienes una aspirina? Hasta mañana. ¿Podemos conversar? No tengo ninguna pregunta. No tengo ningún problema. Me duele la cabeza. Mi cabeza doy. ¿Tienes una aspirina? ¿Vocé tengo aspirina? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Podemos conversar? ¿Podemos conversar? No tengo ninguna pregunta. No tengo ninguna pregunta. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. ¿Tienes una aspirina? ¿Tienes una aspirina? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Podemos conversar? ¿Podemos conversar? No tengo ninguna pregunta. No tengo ninguna pregunta. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Compré un libro en español. Ayer almorcé con Rita. ¿Qué estás haciendo? ¿Pagaste con la tarjeta de crédito? Estoy leyendo noticias en español. Estoy leyendo noticias en español. Estoy leyendo noticias en español. El domingo descansé todo el día. El domingo descansé un día todo. Compré un libro en español. Compré un libro en español. Ayer almorcé con Rita. Ayer almorcé con Rita. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pagaste con la tarjeta de crédito? Estoy leyendo noticias en español. Estoy leyendo noticias en español. El domingo descansé todo el día. El domingo descansé todo el día. ¿Quién va a lavar los platos? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué estás leyendo? No fui porque estaba enfermo. ¿Leíste el libro que te presté? Ahora estoy ocupado. ¿Quién va a lavar los platos? ¿Quién va a lavar los platos? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿O qué estás leyendo? No fui porque estaba enfermo. No fui porque estaba doente. ¿Leíste el libro que te presté? ¿Vocé leo el libro que te emprestei? Ahora estoy ocupado. Ahora estoy ocupado. ¿Quién va a lavar los platos? ¿Quién vai a lavar os platos? Por que estás llorando? Por que estás llorando? Que estás leyendo? Que estás leyendo? No fui porque estava enfermo. No fui porque estava enfermo. Leíste o livro que te presté? Leíste o livro que te presté? Agora estou ocupado. Agora estou ocupado. Estou vendo uma película. Que estás cocinando? Vou comer pollo com ensalada. Jorge está pedindo pizza. Onde queda a comisaria? Lave todos os platos sucios. Estou assistindo um filme. Que estás cocinando? O que você está cozinhando? Vou comer pollo com ensalada. Eu vou comer frango com salada. Jorge está pedindo pizza. Jorge está pedindo pizza. Donde queda la comisaria? Onde fica a delegacia? Lavei todos os platos sucios. Lavei todos os platos sucios. Estou vendo uma película. Estou vendo uma película. Que estás cocinando? Que estás cocinando? Vou comer pollo com ensalada. Jorge está pedindo pizza. Donde queda a comisaria? Lavei todos os platos sucios. Lavei todos os platos sucios. Temos que pagar o alquiler. Estou calentando o água. Puedo hacerte uma pergunta. Estou planchando minhas camisas. Ayer anduve em bicicleta. Puedo pagar com tarjeta? Temos que pagar o alquiler. Temos que pagar o aluguel. Estou calentando o água. Estou esquentando água. Puedo hacerte uma pergunta? Puedo te fazer uma pergunta. Estou planchando minhas camisas. Estou passando minhas camisas. Ayer anduve em bicicleta. Ontem andei em bicicleta. Ontem andei em bicicleta. Puedo pagar com tarjeta? Pos pagar no cartão. Temos que pagar o alquiler. Temos que pagar o alquiler. Estou calentando o água. Estou calentando o água. Puedo hacerte uma pergunta? Puedo hacerte uma pergunta? Estou planchando minhas camisas. 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 Já é tarde, me vou a dormir, tive um sonho muito bonito, tive um pequeno problema, a conversação foi boa, sempre pago ao contado, sempre pago à vista, Maria prefere pagar em cotas, a Maria prefere pagar parcelado. Já é tarde, me vou dormir, já é tarde, me vou dormir, tive um sonho muito bonito, tive um pequeno problema, tive um pequeno problema, a conversação foi boa, a conversação foi boa, sempre pago ao contado, sempre pago ao contado, Maria prefere pagar em cotas, Maria prefere pagar em cotas, Maria prefere pagar em cotas, já é tarde, me vou dormir, já é tarde, me vou dormir, tive um sonho muito bonito, tive um sonho muito bonito, Me gusta conhecer restaurantes, crees que mi español é bueno? Tu español é muito malo, estás aprendendo espanhol? Hoje é meu aniversário, me matriculei ayer. Me gusta conhecer restaurantes, gosto de conhecer restaurantes. Crees que mi español é bueno? Você acha que meu espanhol é bom? Tu español é muito malo, o seu espanhol é muito ruim. Estás aprendendo espanhol? Você está aprendendo espanhol? Hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário, me matriculei ayer, ontem me matriculei. Me gusta conhecer restaurantes, me gusta conhecer restaurantes. Hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário, me matriculei ayer, ontem me matriculei. Me matriculé ayer, me matriculé ayer. Que estás dizendo? No entendí lo que dijiste. En que puedo ayudarte? Me olvidé de pagar la factura. Ya vendiste tu moto? Qual é a tua nacionalidade? Que estás dizendo? O que você está dizendo? No entendí lo que dijiste. No entendí o que você disse. En que puedo ajudar? Como posso te ajudar? Me olvidé de pagar la factura. Es que si paga la factura. Ya vendiste tu moto? O se já vendeu a moto? Qual é a tua nacionalidade? Qual é a tua nacionalidade? Que estás dizendo? Que estás dizendo? No entendí lo que dijiste. No entendí lo que dijiste. O que puedo ajudar? O que posso ajudarte? Me olvidé de pagar a factura Me olvidé de pagar a factura Ya vendiste tu moto Ya vendiste tu moto ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Tenemos que limpiar la casa Es una gran oportunidad José está estudiando para la prueba La conversación duró 10 minutos ¿Practicas algún deporte? Tú eres un buen profesor Tenemos que limpiar la casa Tenemos que limpiar la casa Es una gran oportunidad Es una gran oportunidad José está estudiando para la prueba José está estudiando para la prueba La conversación duró 10 minutos La conversación duró 10 minutos ¿Practicas algún deporte? Você practica algún esporte Tú eres un buen profesor Você é un buen profesor Tenemos que limpiar la casa Tenemos que limpiar la casa Es una gran oportunidad Es una gran oportunidad Es una gran oportunidad José está estudiando para la prueba José está estudiando para la prueba La conversación duró 10 minutos La conversación duró 10 minutos ¿Practicas algún deporte? ¿Practicas algún deporte? ¿Practicas algún deporte? Tú eres un buen profesor Tú eres un buen profesor ¿Qué estás buscando? Não sei onde estão minhas chaves. Por que não queres ir? Necesitas dinheiro? Estou buscando meus documentos. Onde deixaste a tua mochila? O que estás buscando? O que você está procurando? Não sei onde estão minhas chaves. Por que não queres ir? Por que você não quer ir? Necesitas dinheiro? Você precisa de dinheiro? Estou buscando meus documentos. Estou procurando meus documentos. Onde deixaste a tua mochila? Onde você deixou a sua mochila? O que estás buscando? O que estás buscando? Não sei onde estão minhas chaves. Não sei onde estão minhas chaves. Por que não queres ir? Por que não queres ir? Necesitas dinheiro? Necesitas dinheiro? Estou procurando meus documentos. Estou procurando meus documentos. Onde deixaste a tua mochila? Onde deixaste a tua mochila? Te fiz uma pergunta. Por que não me respondes? Não posso acreditar o que dices. A fiesta foi ótima. A fiesta estuvo boníssima. Vamos discutir esse assunto. Vamos discutir esse assunto. Por que não me respondes? Por que não me respondes? Não posso acreditar? Não posso acreditar o que dices. Não posso acreditar o que dices. A fiesta estuvo boníssima. A fiesta estuvo boníssima. Vamos discutir esse assunto. Vamos discutir esse assunto. Obrigado por esperar-me. Obrigado por esperar-me. Puedes ir a comprar pan? Estás fazendo alguma dieta? Hoje tenho cita com o médico. Te llamé várias vezes. Não foi porque estava cansado. Benjamim me parece uma boa pessoa. Benjamim me parece uma boa pessoa. Benjamim me parece uma boa pessoa. Puedes ir a comprar pan? Puedes ir a comprar pan? Estás fazendo alguma dieta? Estás fazendo alguma dieta? Hoje tenho cita com o médico. Hoje tenho cita com o médico. Te llamé várias vezes. Te llamé várias vezes. Não fui porque estava cansado. Não fui porque estava cansado. Benjamim me parece uma boa pessoa. Benjamim me parece uma boa pessoa. Me dieron a direcção equivocada. Estou pensando em viajar a Itália. Pensé que a reunião era hoje. Por que não me avisaste? Por que não me chamaste? Por que você não me ligou? Por que você não me ligou? Você continua com fiebre. Você continua com fiebre. Me dieron a direcção equivocada. Me dieron a direcção equivocada. Estou pensando em viajar a Itália. Estou pensando em viajar a Itália. Pensé que a reunião era hoje. Pensé que a reunião era hoje. Por que não me avisaste? Por que não me avisaste? Por que não me chamaste? Por que não me chamaste? Você continua com fiebre? Você continua com fiebre? Você quer ver o que comprei? Preferi me ficar em casa. Está llovendo muito. Não sei o que comprarle a Susana. Você guardou os joguete? Ayer nació o filho de Helena. Você quer ver o que comprei? Você quer ver o que comprei? Preferi quedarme em casa. Eu preferi ficar em casa. Está llovendo muito. Está llovendo muito. Não sei o que comprarle a Susana. Não sei o que comprar para Susana. Já guardaste os joguetes? Você já guardou os seus brinquedos? Ayer nascendo o filho de Helena. Ayer nascendo o filho de Helena. Ou você quer ver o que comprei? Ou você quer ver o que comprei? preferi quedarme em casa preferi quedarme em casa está llovendo muito está llovendo muito no sei que comprarle a susana no sei que comprarle a susana ya guardaste tus juguetes ayer nació el hijo de elena ayer nació el hijo de elena quién te dio mi número de teléfono mi mejor amigo se llama fabio viste el partido de anoche ayer fui a visitar a elena sabes dónde trabaja elena te busque por toda la casa quién te dio mi número de teléfono quién te dio mi teléfono mi mejor amigo se llama fabio mi mejor amigo se llama fabio viste el partido de anoche você assistiu o jogo de ontem ayer fui a visitar a elena ontem fui visitar elena sabes dónde trabaja elena se sabe onde trabalha elena te busque por toda la casa si procurei pela casa toda quién te dio mi número de teléfono quién te dio mi número de teléfono mi mejor amigo se llama fabio mi mi mejor amigo se llama fabio viste el partido de anoche 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 ayer fui a visitar a elena 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 sabes dónde trabaja elena sabes dónde trabaja elena sabes dónde trabaja elena Te busquei por toda a casa Te busquei por toda a casa No me gostou o que dijiste Fabio e eu fomos ao estadio Marcela se comprou um gato Já pediste o préstamo ao banco? A película de ayer me deu medo Gracias por escutarme No me gostou o que dijiste No gostou o que você disse Fabio e eu fomos ao estadio Eu e o Fabio fomos para o estadio Marcela se comprou um gato Marcela comprou um gato Já pediste o préstamo ao banco? Você já pediu o préstamo ao banco? A película de ayer me deu medo O filme de ontem me deu medo Gracias por escutarme Obrigado por me escutar No me gostou o que dijiste No me gostou o que dijiste Fabio e eu fomos ao estadio Fabio e eu fomos ao estadio Marcela se comprou um gato Marcela se comprou um gato Já pediste o préstamo ao banco? Já pediste o préstamo ao banco? A película de ayer me deu medo A película de ayer me deu medo A película de ayer me deu medo Não quero saber nada de Juan Já fiz as maletas Compraste o remédio que te pedi? Lo siento, me olvidé Ellos se separaron o ano passado Eles se separaron o ano passado Trabalhei por dois anos nessa empresa Trabalhei por dois anos nessa empresa Não quero saber nada de Juan Não quero saber nada de Juan Já fiz as maletas Já fiz as maletas Compraste o remédio que te pedi? Você comprou o remédio que te pedi? Lo siento, me olvidé Ah, sinto muito, é que sí Ellos se separaron o ano passado Eles se separaron o ano passado Trabalhei por dois anos na empresa Trabalhei por dois anos na empresa Não quero saber nada de Juan Não quero saber nada de Juan Já fiz as maletas Já fiz as maletas Compraste o remédio que te pedi? Compraste o remédio que te pedi? Lo siento, me olvidé Lo siento, me olvidé Ela já se foi ao trabalho Viste mi pasaporte? Não sei onde puse o paraguas Não sei onde coloque o guarda-xuva Já chegou a factura? Já chegou a factura? Mi hijo se comprou um departamento Me gusta muito o remédio que te pedi? Me gusta muito o remédio que te pedi? Ela já se foi ao trabalho Ela já foi para o trabalho Viste meu pasaporte? Você viu meu pasaporte? Não sei onde puse o paraguas Não sei onde coloque o guarda-xuva Já chegou a factura? Já chegou a factura? Meu filho se comprou um departamento Meu filho comprou um apartamento Me gusta muito o meu barrio Gosto muito do meu barrio Ela já se foi ao trabalho Ela já se foi ao trabalho Viste meu pasaporte? Viste meu pasaporte? Não sei onde puse o paraguas Não sei onde puse o paraguas Já chegou a factura? Já chegou a factura? Meu filho se comprou um departamento Meu filho se comprou um departamento Me gusta muito o meu barrio Me gusta muito o meu barrio Não tive tempo de despedirme Me arrepentí de ir tão temprano Por que estás demorando tanto? Paso esta noite por tua casa O correo está muito perto de aqui Já compraste os pasaporte? Não tive tempo de despedirme Não tive tempo de me despedir Me arrepentí de ir tão temprano Me arrependi de ir tão cedo Por que estás demorando tanto? Por que você está demorando tanto? Paso esta noite por tua casa Hoje a noite passo na sua casa O correo queda muito perto de aqui O correo fica muito perto daqui Já compraste os passaporte? Você já comprou as passagens? Não tive tempo de despedirme 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 Me arrepentí de ir tão temprano 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 Está muito perto de aqui. Já compraste os passagens? Já compraste os passagens? Estou comprando os passagens. Estas laves não são minhas. Ana é mais baixa que sua mãe. Estou volvendo a casa. Conozco mais países que você. Por que deixaste de estudar? Estou comprando os passagens. Estou comprando as passagens. Essas chaves não são minhas. Essas chaves não são minhas. Ana é mais baixa que sua mãe. Ana é mais baixa do que sua mãe. Estou volvendo a casa. Estou voltando para casa. Conozco mais países que você. Conheço mais países do que você. Por que deixaste de estudar? Por que você parou de estudar? Estou comprando os passagens. Estou comprando os passagens. Estas chaves não são minhas. Estas chaves não são minhas. Ana é mais baixa que sua mãe. Ana é mais baixa que sua mãe. Estou volvendo a casa. Estou volvendo a casa. Estou volvendo a casa. Estou mais países que você. Estou mais países que você. Por que deixaste de estudar? Por que deixaste de estudar? Temos que limpar a casa. Estou toda a noite. Estou olhando esse livro. Quero quedarme, mas não posso. Quem foi Pablo Picasso? Já me contaram o que aconteceu. Não sei cocinar absolutamente nada. Temos que limpar a casa. Temos que limpar a casa. Estou toda a noite. Estou olhando esse livro. Fiquei a noite toda lendo esse livro. Quero quedarme, mas não posso. Quero ficar, mas não posso. Quem foi Pablo Picasso? Quem foi Pablo Picasso? Já me contaram o que aconteceu. Já me contaram o que aconteceu. Não sei cocinar absolutamente nada. Temos que limpar a casa. Temos que limpar a casa. Estuve toda a noite. Estou olhando esse livro. Estou toda a noite. Olhando esse livro. Quero quedarme, mas não posso. Quero quedarme, mas não posso. Quem foi Pablo Picasso? Quem foi Pablo Picasso? Já me contaram o que aconteceu. Já me contaram o que aconteceu. Não sei cocinar absolutamente nada. Não sei cocinar absolutamente nada. Erika se foi a vivir a Europa. Vendiste tu auto? O viaje foi inolvidável. Quantos dias estivou em Itália? Aonde queres ir a almorzar? Aonde fuiste em tus vacaciones? Erika foi morar na Europa. Vendiste tu auto? Você vendeu seu carro? O viaje foi inolvidável. A viagem foi inesquecível. Quantos dias estivou em Itália? Quantos dias ficaram na Itália? Aonde queres ir a almorzar? Onde você quer almozar? Aonde você foi nas suas ferias? Erika se foi a vivir a Europa. Erika se foi a vivir a Europa. Vendiste tu auto? Vendiste tu auto? O viaje foi inolvidável. O viaje foi inolvidável. Quantos dias estivou em Itália? Quantos dias estivou em Itália? Aonde queres ir a almorzar? Aonde queres ir a almorzar? Aonde queres ir a almorzar? Aonde fuiste em tus vacaciones? Donde podemos comprar regalos? É bueno levar a tarjeta de crédito. É bom levar o cartão de crédito. Hoje é um dia soleado. Hoje é um dia ensolarado. Estou escrevendo o informe mensual. Estou escrevendo o relatório mensal. Continuas indo ao gimnásio? Você continua indo na academia? Bem, estou acostando-me muito tarde. Estou me deitando muito tarde. Aonde podemos comprar regalos? Onde podemos comprar regalos? É bueno levar a tarjeta de crédito. É bueno levar a tarjeta de crédito. Hoje é um dia soleado. Hoje é um dia soleado. Estou escrevendo o informe mensual Estou escrevendo o informe mensual Continuas indo ao gimnasio? Continuas indo ao gimnasio? Estou acostándome muito tarde Estou acostándome muito tarde O mês passado, comecei um novo projeto Comecei a trabalhar aqui em 2020 O 5 de Enero, comecei de Estados Unidos Quantos anos viviste na Europa? Compraste algo por internet ayer? Estuvimos em um hotel 5 estrelas O mês passado, comecei um novo projeto O mês passado, comecei um novo projeto Comecei a trabalhar aqui em 2020 Comecei a trabalhar aqui em 2020 O 5 de Enero, comecei de Estados Unidos O 5 de Enero, comecei de Estados Unidos Quantos anos viviste na Europa? Quantos anos você morou na Europa? Compraste algo por internet ayer? Você comprou algo por internet ontem? Estuvimos em um hotel 5 estrelas Ficamos num hotel 5 estrelas O mês passado, comecei um novo projeto O mês passado, comecei um novo projeto Comecei a trabalhar aqui em 2020 Comecei a trabalhar aqui em 2020 O 5 de Enero, comecei de Estados Unidos O 5 de Enero, comecei de Estados Unidos Quantos anos viviste na Europa? Compraste algo por internet ayer? Estuvimos em um hotel cinco estrelas. Que hiciste anoche? Me disse que não podia vir. Já falei com o gerente de vendas. A reunião começou há 10 minutos. Necesito seus dados, por favor. Roberto se caiu das escaleras. Que hiciste anoche? O que você fez ontem à noite? Me disse que não podia vir. Já falei com o gerente de vendas. A reunião começou há 10 minutos. A reunião começou há 10 minutos. Necesito seus dados, por favor. Preciso dos seus dados, por favor. Roberto se caiu das escaleras. Roberto caiu das escadas. Que hiciste anoche? Que hiciste anoche? Me disse que não podia vir. Me disse que não podia vir. Já falei com o gerente de vendas. Já falei com o gerente de vendas. A reunião começou há 10 minutos. A reunião começou há 10 minutos. Necesito seus dados, por favor. Necesito seus dados, por favor. Necesito seus dados, por favor. Roberto se caiu das escaleras. Roberto se caiu das escaleras. Roberto se caiu das escaleras. Quem fez o almoço? Estou chamando, mas ninguém atende. Tenho que fazer algo urgente. Que pena que não pudiste vir. Leíste o mensagem que te enviou? Tens algum dia livre? Quem fez o almoço? Quem fez o almoço? Quem fez o almoço? Estou chamando, mas ninguém atende. Estou chamando, mas ninguém atende. Tengo que fazer algo urgente. Tengo que fazer algo urgente. Que pena que não pudiste vir. Que pena que não pudiste vir. Leíste o mensagem que te enviou? Leíste o mensagem que te enviou? Tens algum dia livre? Tens algum dia livre? Tens algum dia livre? Estava cenando quando me chamaste. Estou terminando de fazer as tareas. 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 Estou fazendo as tareas. Estou que tem alguém no bathroom? Estou sabendo que não nos vemos. Faz tempo que a gente não se vê. Sandra tem uma bonita sonrisa. A Sandra tem um bonito sorriso. Eles se casaram muito jovens. Eles se casaram muito jovens. Estava cenando quando me chamaste. Estava cenando quando me chamaste. Estou terminando de fazer as tareas. Estou terminando de fazer as tareas. Sabe se há alguém no banho? Sabe se há alguém no banho? Hace muito tempo que não nos vemos. Hace muito tempo que não nos vemos. Sandra tem uma bonita sonrisa. Sandra tem uma bonita sonrisa. Eles se casaram muito jovens. Eles se casaram muito jovens. Se necessitas algo, me chamam. A que hora começam as suas classes? Fui a esse restaurante e o recomendo. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Te deseo boa sorte na entrevista. Vou voltar ao gimnasio. Se necessitas algo, me chamam. Se você precisa de alguma coisa, me liga. A que hora começam as suas classes? A que horas começam as suas aulas? Fui a esse restaurante e o recomendo. Fui a esse restaurante e recomendo. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Te deseo boa sorte na entrevista. Te deseo boa sorte na entrevista. Vou voltar ao gimnasio. Vou voltar para a academia. Se necessitas algo, me chamam. Se necessitas algo, me chamam. A que hora começam as suas classes? A que hora começam as suas classes? Fui a esse restaurante e o recomendo. Fui a esse restaurante e o recomendo. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Eu deseo boa sorte na entrevista. Eu deseo boa sorte na entrevista. Vou voltar para ir ao gimnasio. Vou voltar para ir ao gimnasio. Quem sacou essa foto? Estou com tos hace uma semana. Carlos e Paloma estão conversando. O tempo passou volando. Sigues estudiando japonês? Tu me diste um bom consejo. Quem sacou essa foto? Quem tirou essa foto? Estou com tos hace uma semana. Estou com tos hace uma semana. Carlos e Paloma estão conversando. Carlos e Paloma estão conversando. O tempo passou volando. O tempo passou voando. Sigues estudiando japonês? Você continua estudando japonês? Tu me diste um bom consejo. Você me deu um bom conselho. Quem sacou essa foto? Quem sacou essa foto? Estou com tos hace uma semana. Estou com tos hace uma semana. Carlos e Paloma estão conversando. Carlos e Paloma estão conversando. O tempo passou volando. O tempo passou voando. Sigues estudiando japonês? Sigues estudiando japonês? Tu me diste um bom consejo. Tu me diste um bom consejo. Me gusta o café. Me gusta o té. Me gusta o café com leite. Me gusta o chocolate caliente. Me gusta viajar. Me gusta ir a fiestas. Me gusta o café. Gosto de café. Me gusta o café. Gosto de chá. Me gusta o café com leite. Gosto do café com leite. Me gusta o chocolate caliente. Gosto de chocolate quente. Me gusta viajar. Gosto de viajar. Me gusta ir a fiestas. Gosto de ir a festas. Gosto de café. Agora, escucha e repite. Gosto de marzo. Me gusta o café. Me gusta el té. Me gusta el té. Me gusta el café con leche. Me gusta el café con leche. Me gusta el chocolate caliente. Me gusta viajar. Me gusta ir a fiestas. Me gusta aprender idiomas. Me gusta dormir. Me gusta mucho leer. Me gustan los viajes largos. Me gustan los deportes. Me gustan los dulces. Me gusta aprender idiomas. Gosto de aprender idiomas. Me gusta dormir. Gosto de dormir. Me gusta mucho leer. Gosto mucho de leer. Me gustan los viajes largos. Gosto de viajes longas. Me gustan los deportes. Gosto de esportes. Me gustan los dulces. Gosto de doces. Me gusta aprender idiomas. Me gusta aprender idiomas. Me gusta dormir. Me gusta dormir. Me gusta dormir. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho leer. Me gustan los viajes largos. Me gustan los viajes largos. Me gustan los deportes. Me gustan los deportes. Me gustan los dulces. Me gustan los dulces. Me gustan los dulces. No me gusta hacer ejercicios. No me gusta comer ensalada. No me gustan las verduras. No me gustan las películas de suspenso. Me gustan los deportes. No me gustan los deportes. No me gustan los deportes acuáticos. No me gustan las películas de suspenso. No me gustan los deportes acuáticos. 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 No me gustan los deportes acuáticos acuáticos. No me gustan los deportes acuáticos 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 acu fazer nas férias? Que te gusta hacer en el verano? O que você gosta de fazer no verão? Que te gusta hacer en el invierno? O que você gosta de fazer no inverno? Que te gusta mais? Pizza ou hamburguesa? O que você gosta mais? Pizza ou hambúrguer? Que te gusta hacer los sábados? Que te gusta hacer los sábados? Que te gusta hacer los domingos? Que te gusta hacer los domingos? Que te gusta hacer en las vacaciones? Que te gusta hacer en las vacaciones? Que te gusta hacer en el verano? Que que te gusta hacer en el invierno que te gusta hacer en el invierno que te gusta más pizza o hamburguesa me gusta mi familia te gusta tu familia me gustan las personas alegres no me gustan las personas pesimistas me gustas te gusto me gusta mi familia gusto de mi familia te gusta tu familia? ¿Vocé gusta de su familia? me gustan las personas alegres gusto de personas alegres no me gustan las personas pesimistas no gusto de personas pesimistas me gustas yo gusto de usted te gusto? ¿Vocé gusta de mí? me gusta mi familia me gusta mi familia ¿Te gusta tu familia? te gusta tu familia me gustan las personas alegres me gustan las personas alegres no me gustan las personas pesimistas no me gustan las personas pesimistas me gustas me gustas te gusto te gusto ¿Dónde vives? vivo cerca de un parque María vive en un edificio José vive en el cuarto piso Ana vive con sus padres vivo lejos de tu casa ¿Dónde vives? ¿Dónde vos se mora? ¿Dónde vives? vivo cerca de un parque moro perto de un parque María vive en un edificio María mora en un prédio José vive en el cuarto piso José mora en el cuarto andar Ana vive con sus padres Ana mora con sus padres ¿Dónde vives? Vivo lejos de tu casa moro longe de tu casa ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Vivo cerca de un parque Vivo cerca de un parque María vive en un edificio María vive en un edificio José vive en el cuarto piso José vive en el cuarto piso Ana vive con sus padres Ana vive con sus padres Vivo lejos de tu casa Vivo lejos de tu casa La caja está en el cuarto ¿Dónde está el paraguas? Hay una caja debajo de la cama ¿Dónde están mis libros? Libros La mochila está en el sofá La caja está en el cuarto A caja está en el cuarto ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el guarda-chuva? Hay una caja debajo de la cama Tiene una caja debajo de la cama ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están mis libros? La mochila está en el sofá. La mochila está en un sofá. La caja está en el cuarto. La caja está en el cuarto. ¿Dónde está el paraguas? ¿Dónde está el paraguas? Hay una caja debajo de la cama. Hay una caja debajo de la cama. ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están mis libros? La mochila está en el sofá. La mochila está en el sofá. Quiero viajar a España. ¿Quieres un café? Pablo quiere descansar. No quiero ir al gimnasio. ¿Quieres ir al cine? No quiero discutir. Quiero viajar a España. Quiero viajar para España. ¿Quieres un café? ¿Puede ser que hay un café? Pablo quiere descansar. Pablo quiere descansar. No quiero ir al gimnasio. No quiero ir a la academia. ¿Quieres ir al cine? ¿Vos se cae en el cinema? No quiero discutir. No quiero discutir. Quiero viajar a España. Quiero viajar a España. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? Pablo quiere descansar. Pablo quiere descansar. No quiero ir al gimnasio. No quiero ir al gimnasio. ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir al cine? No quiero discutir. No quiero discutir. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi perro se llama Toby. ¿Cómo se llama esa canción? Me llamo Lucas y mi apellido es Serrano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llaman tus hermanos? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi perro se llama Toby. ¿Meu cachorro se llama Toby? ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cuál es el nombre de esa música? ¿Cómo se llaman tus hermanos? ¿Mi perro se llama Toby? Mi perro se llama Toby. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama esa canción? Me llamo Lucas y mi apellido es Serrano. Me llamo Lucas y mi apellido es Serrano. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿No puedo ayudarte? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo? No puedo ayudarte? No puedo doblar el brazo. No puedo doblar el brazo. ¿Puedes? ¿Puedes repetir por favor? ¿Puedes repetir por favor? No puedo pagar. Es muy caro. No puedo pagar. Es muy caro. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? No sé qué hacer. Hago gimnasia todos los días. ¿Por qué no haces ejercicios? ¿Qué haces los viernes? ¿Sabes el nombre del vecino? No sé dónde vive María. No sé qué hacer. No sé yo qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Hago gimnasia todos los días. Hago gimnasia todos los días. ¿Por qué no haces ejercicios? ¿Por qué no haces ejercicios? ¿Qué haces los viernes? ¿Qué haces los viernes? ¿Sabes el nombre del vecino? ¿Sabes el nombre del vecino? No sé dónde vive María. No sé dónde vive María. No sé dónde vive María. Hoy voy a su casa. ¿Vamos a la casa? Vamos a almorzar. ¿Vas a trabajar hoy? ¿Vas a trabajar hoy? onde você trabalha? quer ir ao parque? você quer ir ao parque? vamos à praia? vamos à praia? depois vou à sua casa depois vou à sua casa vamos a almoçar? vamos a almoçar? vas a trabalhar hoje? vas a trabalhar hoje? onde trabalhas? onde trabalhas? quer ir ao parque? quer ir ao parque? tens um bolígrafo? préstame teu telefone tenho que fazer uma chamada necessito um bolígrafo negro graças por tua ajuda graças por ajudar-me tens um bolígrafo? você tem uma caneta? préstame teu telefone me empreste seu telefone tenho que fazer uma chamada tenho que fazer uma ligação necessito um bolígrafo negro preciso de uma caneta preta graças por tua ajuda obrigado pela sua ajuda graças por ajudar-me obrigado por me ajudar obrigado por me ajudar tens um bolígrafo? tens um bolígrafo? préstame teu telefone? préstame teu telefone? préstame teu telefone? tenho que fazer uma chamada tenho que fazer uma chamada necessito um bolígrafo negro necessito um bolígrafo negro necessito um bolígrafo negro graças por tua ajuda Gracias por tu ajuda Gracias por ayudarme Gracias por ayudarme ¿Dónde vive tu primo? ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Vamos al cumpleaños de Juan Tengo que comprar un regalo ¿Dónde vive tu primo? ¿Onde mora tu primo? ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu aniversario? ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Cuántos años tiene su hermana? Vamos al cumpleaños de Juan Vamos por aniversario de Juan Tengo que comprar un regalo Tengo que comprar un presente ¿Dónde vive tu primo? ¿Dónde vive tu primo? ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cómo se llama tu jefe? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Vamos al cumpleaños de Juan? ¿Vamos al cumpleaños de Juan? Tengo que comprar un regalo Tengo que comprar un regalo Esa es una bonita canción Esa es una bonita canción No me gusta la cerveza Pedro baila muy bien A mí me gusta cantar Me gustan las canciones románticas Jorge va a comprar más cerveza Esa es una bonita canción Esa es una música bonita No me gusta la cerveza No gosto de cerveja Pedro baila muy bien Pedro danza muy bien A mí me gusta cantar Yo gosto de cantar Me gustan las canciones románticas Gosto de músicas románticas Jorge va a comprar más cerveza Jorge va a comprar más cerveza Esa es una bonita canción Esa es una bonita canción No me gusta la cerveza No me gusta la cerveza Pedro baila muy bien Pedro baila muy bien A mí me gusta cantar A mí me gusta cantar Me gustan las canciones románticas Me gustan las canciones románticas Jorge va a comprar más cerveza Jorge va a comprar más cerveza ¿De dónde eres? ¿De dónde son tus padres? Tengo que ir a la farmacia Tengo que ir a la farmacia Mi padre trabaja en una farmacia Mi madre tiene cinco nietos Mis padres son jubilados ¿De dónde eres? ¿De dónde vas a ir? ¿De dónde son tus padres? Los seus pais son de dónde Tengo que ir a la farmacia Preciso ir a la farmacia Mi padre trabaja en una farmacia Tengo que ir a la 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 farmacia Mi padre trabaja en una farmacia Mi padre trabaja en una farmacia Mi padre trabaja en una farmacia Mi madre tiene cinco nietos Mi madre tiene cinco nietos Mi madre tiene cinco nietos Mis padres son jubilados Mis padres son jubilados Mis padres son jubilados Eu falo inglês e espanhol. Eu falo inglês e espanhol. Eu falo inglês e espanhol. Tu inglês é muito bom. Tu inglês é muito bom. Tu espanhol é muito mal. Tu espanhol é muito mal. Tu falas muito rápido. Tu falas muito rápido. Como se diz perro em inglês? Como se diz perro em inglês? Necesito melhorar meu inglês. Necesito melhorar meu inglês. Quanto custa essa camisa? Vou planchar minha camisa. Me gusta a tua camisa. Carla trabalha nessa tienda. Carla entra ao trabalho às 21h. Ela sai do trabalho às 21h. Quanto custa essa camisa? Quanto custa essa camisa? Vou planchar minha camisa. Vou passar minha camisa. Me gusta a tua camisa. Eu gosto da sua camisa. Carla trabalha nessa tienda. A Carla trabalha nessa loja. Carla entra ao trabalho às 21h. Carla entra no trabalho às 21h. Ela sai do trabalho às 21h. Ela sai do trabalho às 21h. Como se chama tu gato? Vamos ao zoológico. Vou comprar a comida do gato. O gato está enfermo. O zoológico abre às 21h. Tengo um perro e um gato. Como se chama tu gato? Como se chama seu gato? Vamos ao zoológico. Vamos ao zoológico. Vou comprar a comida do gato. Eu vou comprar a comida do gato. O gato está enfermo. O gato está doente. O zoológico abre às 21h. O zoológico abre às 21h. Tengo um perro e um gato. Tenho um cachorro e um gato. Como se chama teu gato? Como se chama teu gato? Vamos ao zoológico. Vamos ao zoológico. Vou comprar a comida do gato. Vou comprar a comida do gato. O gato está enfermo. O gato está enfermo. O zoológico abre às 21h. O zoológico abre às 21h. Tengo um perro e um gato. Tengo um perro e um gato. Tengo um perro e um gato. Eu acho que é clara. Eu gosto da comida italiana. Eu gosto da comida japonesa. Eu gosto da música latina. Rosa é peruana e cozinha muito bem. Sabes cocinar? Você sabe cozinhar? Minha abuela cozinha muito bem. Minha avó cozinha muito bem. Te gosta da comida italiana? Você gosta de comida italiana? Prefiro a comida japonesa. Prefiro a comida japonesa. Me gosta da música latina. Gosto da música latina. Rosa é peruana e cozinha muito bem. A rosa é peruana e cozinha muito bem. Sabes cocinar? Sabes cocinar? Minha abuela cozinha muito bem. Minha abuela cozinha muito bem. Te gosta da comida italiana? Te gosta da comida italiana? Prefiro a comida japonesa. Me gosta da música latina? Me gusta la música latina. Rosa es peruana y cocina muy bien. Rosa es peruana y cocina muy bien. José trabaja en un banco. ¿A qué hora abre el banco? Tengo que estudiar para la prueba. Mis notas en la escuela son buenas. Voy a abrir una cuenta en el banco. ¿Qué quieres almorzar? José trabaja en un banco. ¿A qué hora abre el banco? Tengo que estudiar para la prueba. Tengo que estudiar para la prueba. Mis notas en la escuela son buenas. Minhas notas en la escuela son buenas. Voy a abrir una cuenta en el banco. Voy a abrir una cuenta en el banco. ¿Qué quieres almorzar? ¿Qué quieres almorzar? José trabaja en un banco. José trabaja en un banco. ¿A qué hora abre el banco? Tengo que estudiar para la prueba. Tengo que estudiar para la prueba. Mis notas en la escuela son buenas. Mis notas en la escuela son buenas. Voy a abrir una cuenta en el banco. Voy a abrir una cuenta en el banco. ¿Qué quieres almorzar? ¿Qué quieres almorzar? Ya está listo el almuerzo. Juana tiene mucha hambre. ¿Cómo se llama ese restaurante? ¿Cómo se llama ese restaurante? ¿Cómo se llama ese restaurante? Quiero un café, por favor. Quiero un café, por favor. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Hay un restaurante cerca de aquí. Tengo un restaurante perto de aquí. Pedro es un glotón. No estoy de acuerdo. Ese niño come mucho. Tu hermano canta bien. No sé bailar ni cantar. No sé danzar ni cantar. Esa mujer es muy alta. Pedro es un glotón. Pedro es un glotón. No estoy de acuerdo. No concordo. Ese niño come mucho. Esa criança come mucho. Tu hermano canta bien. O seu hermano canta bien. No sé bailar ni cantar. No sé bailar ni cantar. No sé danzar ni cantar. Esa mujer es muy alta. Esa mujer es muy alta. Pedro es un glotón. Pedro es un glotón. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pedro es un glotón. Ese niño come mucho. Ese niño come mucho. Tu hermano canta bien. Tu hermano canta bien. No sé bailar ni cantar. Esa mujer es muy alta. Esa mujer es muy alta. Andrés ya está jubilado. se acercam as vacaciones quando vai à Argentina? você tem hambre? Carmen, estudia periodismo não entendo o que dices Andrés já está jubilado Andrés já está aposentado se acercam as vacaciones se aproximam as ferias quando vai à Argentina? quando você vai para Argentina? você tem fome? Carmen, estudia periodismo Carmen, estudia jornalismo não entendo o que dices não entendo o que você diz Andrés já está jubilado Andrés já está jubilado se acercam as vacaciones se acercam as vacaciones quando vai à Argentina? quando vai à Argentina? você tem hambre? você tem hambre? Carmen, estudia periodismo Carmen, estudia periodismo não entendo o que dices não entendo o que dices esta película é muito aburrida esta película é muito aburrida onde estão as llaves? pode cerrar a ventana? as ventanas estão abertas quero ver esta película a porta está cerrada esta película é muito aburrida esta película é muito aburrida esta película é muito aburrida essa película é muito aburrida, onde estão as laves? onde estão as laves? pode cerrar a ventana, pode cerrar a ventana. as ventanas estão abertas, as ventanas estão abertas, quero ver essa película, quero ver essa película. a porta está cerrada, a porta está cerrada. a minha avóela gosta da playa, a minha avóela gosta do campo. queres um jugo de naranja? minha avóela tem um auto roxo. tus avóelos viajam muito, não gosto de nadar na playa. a minha avóela gosta da praia. a minha avó gosta da praia. a minha avó gosta do campo. meu avó gosta do campo. queres um jugo de naranja? você quer um suco de laranja? a minha avó gosta do campo. a minha avó gosta do campo. a minha avó gosta do campo. a minha avóela gosta do campo. queres um jugo de naranja? queres um jugo de naranja? queres um jugo de naranja? a minha avóela tem um auto roxo. a minha avóela tem um auto roxo. tus avóelos viajam muito. tus avóelos viajam muito. te gusta nadar na playa? me gusta nadar na playa. antonio é um muchacho muito listo. já vai começar a película. podemos começar? a cena está lista. a cena está lista. sabes o nome dessa canção? preciso um consejo. antonio é um muchacho muito listo. antonio é um rapaz muito experto. já vai começar a película. a película já vai começar. podemos começar. podemos começar. podemos começar. a cena está lista. o jantar está pronto. o jantar está pronto. sabes o nome dessa canção? você sabe o nome dessa música? preciso um consejo. preciso de um consejo. antonio é um muchacho muito listo. já vai começar a película. podemos começar. podemos começar. a cena está lista. a cena está lista. a cena está lista. sabes o nome dessa canção? sabes o nome dessa canção? tem números dessa canção? any∌ leitou um consejo. necessoy um consejo. agora vou trabalhar. me desperto muito tarde. Às vezes trabalho por la noite, as chaves estão comigo, vou chegar um pouco tarde, vamos a tomar um café? Agora vou trabalhar, agora vou trabalhar. Me despierto muito temprano, acordo muito cedo. Às vezes trabalho por la noite, às vezes trabalho de noite. As chaves estão comigo, as chaves estão comigo, vou chegar um pouco tarde, vamos a tomar um café, vamos tomar um café. Vou trabalhar, agora vou trabalhar. Me despierto muito temprano, me despierto muito temprano. Às vezes trabalho por la noite, às vezes trabalho por la noite. Às chaves estão comigo, as chaves estão comigo. Vou chegar um pouco tarde, vou chegar um pouco tarde, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Lima é a capital do Perú. Qual é a sua direção? Vivo nesse edificio. Qual é a sua direção? Vivo nesse edificio. Vou viajar ao Perú. Você vai viajar a México? Lima é a capital do Perú. Lima é a capital do Perú. Qual é a sua direção? Qual é o seu endereço? Vivo no quarto de stare? Vivo no estété? Neste ped периão. Qual é a sua direção? Descrito de que dorme? Você moro pelo piso? Qual é o caído do Perú? Vou viajar para o Perú. Vou viajar para o Perú. Vamos viajar para o México. Vou viajar para o México? Lima é a capital do Perú. Lima é a capital do Perú. Qual é a sua direção? Vivo nesse edificio. Em que piso vives? Vou viajar ao Perú. Vou viajar ao Perú. Você vai viajar a México? Você vai viajar a México? Me despierto às seis horas. A que hora vai voltar? Vou à igreja os domingos. O carro está no taller. Pedro é um bom advogado. A que hora é? Me despierto às seis horas. Acordo seis horas. A que hora vai voltar? Vamos ver. A que horas você volta? Vou à igreja os domingos. Eu vou na igreja. Aos domingos. O carro está no taller. O carro está na oficina. Pedro é um bom advogado. Pedro é um bom advogado. Que hora é? Que horas são? Me despierto às seis horas. Me despierto às seis horas. Me despierto às seis horas. A que hora vai voltar? A que hora vai voltar? A que hora vai voltar? Vou à igreja os domingos. Vou à igreja os domingos. Pedro é um bom advogado. Pedro é um bom advogado. Abogado, que hora és? Que hora és? Quando são as eleições? Não me gusta a política. Tengo que pagar a factura. Creo que tienes razón. Estás equivocado. A que hora vamos a sair? Quando são as eleições? Quando são as eleições? Não me gusta a política. Não gosto de política. Tengo que pagar a factura. Tenho que pagar a factura. Creo que tienes razón. Acho que você tem razón. Estás equivocado. Você está enganado. A que hora vamos a sair? A que horas vamos sair? Quando são as eleições? Quando são as eleições? Não me gusta a política. Não me gusta a política. Não me gusta a política. Tengo que pagar a factura. Tengo que pagar a factura. Acho que você tem razón. Acho que você tem razón. Estás equivocado. Estás equivocado. A que hora vamos a sair? A que hora vamos a sair? Me duele la cabeza. Tienes una aspirina? Hasta mañana. Podemos conversar? Não tenho nenhuma pergunta. Não tenho nenhum problema. Me duele la cabeça. Minha cabeça dói. Tienes una aspirina? Você tem aspirina. Até amanhã. Até amanhã. Podemos conversar? Podemos conversar? Não tenho nenhuma pergunta. Não tenho nenhuma pergunta. Não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema. Me duele a cabeça. Me duele a cabeça. Tienes uma aspirina? Tienes uma aspirina? Até amanhã. Até amanhã. Podemos conversar? Podemos conversar? Podemos conversar? Não tenho nenhuma pergunta. Não tenho nenhuma pergunta. Não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema. Comprou um livro em espanhol. Ayer almorcé com Rita. Estou lendo as notícias em espanhol. O domingo descansé todo o dia. Comprou um livro em espanhol. Comprou um livro em espanhol. Ayer almorcé com Rita. Ontem almocei com Rita. O que estás fazendo? O que você está fazendo? Pagaste com a tarjeta de crédito? Você pagou com o cartão de crédito? Estou lendo notícias em espanhol. Estou lendo notícias em espanhol. No domingo descansé todo o dia. No domingo descansé o dia todo. Comprou um livro em espanhol. Comprou um livro em espanhol. Ayer almorcé com Rita. Ayer almorcé com Rita. O que estás fazendo? O que estás fazendo? Pagaste com a tarjeta de crédito? Pagaste com a tarjeta de crédito? Estou lendo notícias em espanhol Estou lendo notícias em espanhol O domingo descansé todo o dia O domingo descansé todo o dia O domingo descansé todo o dia Quem vai dar os platos? Por que estás chorando? Que estás lendo? Não fui porque estava enfermo Leíste o livro que te presté? Agora estou ocupado Quem vai lavar os platos? Quem vai lavar os platos? Por que estás chorando? Por que você está chorando? O que estás lendo? O que você está lendo? Não fui porque estava enfermo Não fui porque estava doente Leíste o livro que te presté? Você leu o livro que te emprestei? Agora estou ocupado Agora estou ocupado Quem vai lavar os platos? Quem vai lavar os platos? Por que estás chorando? 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 Estou vendo uma película. Que estás cocinando? Vou comer pollo com ensalada. Jorge está pedindo pizza. Onde queda a comissaria? Lave todos os platos sucios. Estou vendo uma película. Estou assistindo um filme. Que estás cocinando? O que você está cozinhando? Vou comer pollo com ensalada. Vou comer frango com ensalada. Jorge está pedindo pizza. Jorge está pedindo pizza. Onde queda a comissaria? Onde fica a delegacia? Lave todos os platos sucios. Lave todos os platos sucios. Estou vendo uma película. Estou vendo uma película. O que está cozinhando? 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 Lavé todos os platos sucios Lavé todos os platos sucios Temos que pagar o alquiler Estou calentando o água Puedo fazer uma pergunta? Estou planchando minhas camisas Ayer anduve em bicicleta Puedo pagar com tarjeta? Temos que pagar o alquiler Temos que pagar o aluguel Estou calentando o água Estou esquentando o água Puedo hacerte uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Estou planchando minhas camisas Estou passando minhas camisas Ayer anduve em bicicleta Ontem andei de bicicleta Puedo pagar com tarjeta? Posso pagar no cartão? Temos que pagar o alquiler Tenemos que pagar o alquiler Estou calentando o água Estou calentando o água Estou calentando o água Puedo hacerte uma pergunta? Puedo hacerte uma pergunta? Estou planchando minhas camisas Estou planchando minhas camisas Ayer anduve em bicicleta Ayer anduve em bicicleta Ayer anduve em bicicleta Puedo pagar con tarjeta? Puedo pagar con tarjeta? Tuve um pequeno problema A conversação foi boa Sempre pago ao contado Ayer anduve em bicicleta? Maria prefere pagar em cotas Maria prefere pagar em cotas? Já é tarde Me vou dormir Tuve um sonho muito bonito Tuve um pequeno problema Tive um pequeno problema A conversação foi boa A conversação foi boa Sempre pago ao contado Sempre pago à vista Maria prefere pagar em cotas? Maria prefere pagar parcelado Já é tarde Vou dormir Já é tarde Vou dormir Tuve um sonho muito bonito Tive um sonho muito bonito Tuve um pequeno problema Tuve um pequeno problema A conversação foi boa A conversação foi boa Sempre pago ao contado Sempre pago ao contado Maria prefere pagar em cotas? Maria prefere pagar em cotas? Maria prefere pagar em cotas? Já é tarde Me vou dormir Já é tarde Me vou dormir Tuve um sonho muito bonito Tuve um sonho muito bonito Me gusta conhecer restaurantes Crees que meu espanhol é bom? Tu espanhol é muito malo Estás aprendendo espanhol Hoje é meu cumpleaños Me matriculé ayer Me gusta conhecer restaurantes Gosto de conhecer restaurantes Me gusta conhecer restaurantes Crees que meu espanhol é bom? Crees que meu espanhol é bom? Tu espanhol é muito malo Tu espanhol é muito malo Tu espanhol é muito malo Estás aprendendo espanhol? Estás aprendendo espanhol? Hoje é meu cumpleaños Hoje é meu cumpleaños Me matriculé ayer Me matriculé ayer Que estás dizendo? No entendí lo que dijiste En que puedo ayudarte? Me olvidé de pagar la factura Ya vendiste tu moto? Qual é a tua nacionalidade? Que estás dizendo? O que você está dizendo? No entendí lo que dijiste No entendí o que você disse No entendí lo que disse No entendí lo que dijiste En que puedo ayudarte? En que puedo ayudarte? En que puedo ayudarte? Me olvidé de pagar la factura Me olvidé de pagar la factura ¿Ya vendiste tu moto? ¿Ya vendiste tu moto? Qual é a tua nacionalidade? Qual é a tua nacionalidade? Tenemos que limpiar a casa É uma grande oportunidade José está estudiando para a prova La conversación durou 10 minutos Practicas algum deporte? Tu eres um bom professor Tenemos que limpiar a casa Tenemos que limpiar a casa É uma grande oportunidade José está estudiando para a prova José está estudiando para a prova La conversación durou 10 minutos A conversación durou 10 minutos Practicas algum deporte? Você pratica algum esporte? Tu eres um bom professor Você é um bom professor Tenemos que limpiar a casa 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 Es uma grande oportunidade Es uma grande oportunidade José está estudiando para a prova José está estudiando para a prova La conversación durou 10 minutos La conversación durou 10 minutos La conversación durou 10 minutos Practicas algum deporte? Practicas algum deporte? Tu eres um bom professor Tu eres um bom professor ¿Qué estás buscando? No sé dónde están mis llaves ¿Por qué no quieres ir? Necesitas dinero? Estoy buscando mis documentos ¿Dónde dejaste tu mochila? ¿Qué estás buscando? O que você está procurando? No sé dónde están mis llaves No sé dónde están mis llaves ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué no quieres ir? Necesitas dinero? ¿Vocé precisa de dinero? Estoy buscando mis documentos Estoy buscando mis documentos ¿Dónde dejaste tu mochila? Onde você deixou sua mochila? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? No sé dónde están mis llaves No sé dónde están mis llaves ¿Por qué no quieres ir? ¿Por qué no quieres ir? ¿Necesitas dinero? Necesitas dinero Estoy buscando mis documentos Estoy buscando mis documentos ¿Dónde dejaste tu mochila? ¿Dónde dejaste tu mochila? Te hice una pregunta ¿Por qué no me respondes? No puedo creer lo que dices La fiesta estuvo buenísima Vamos a discutir ese asunto Gracias por esperarme Te hice una pregunta Yo te hice una pregunta ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? No puedo creer lo que dices No acredito que vos dices La fiesta estuvo buenísima La fiesta fue ótima Vamos a discutir ese asunto Vamos a discutir ese asunto Gracias por esperarme Obrigado por mi esperanza Te hice una pregunta Te hice una pregunta Te hice una pregunta ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? No puedo creer lo que dices No puedo creer lo que dices No puedo creer lo que dices La fiesta estuvo buenísima La fiesta estuvo buenísima Vamos a discutir ese asunto Vamos a discutir ese asunto Gracias por esperarme Gracias por esperarme Puedes ir a comprar pan Estás haciendo alguna dieta Hoy tengo cita con el médico Te llamé varias veces No fui porque estaba cansado Benjamim me parece una buena persona Puedes ir a comprar pan Usted pode comprar pan Estás haciendo alguna dieta Por si estás haciendo algún regime Hoy tengo cita con el médico Hoy tengo consulta marcada con el médico Te llamé varias veces Te llamé varias veces No fui porque estaba cansado No fui porque estaba cansado Benjamim me parece una buena persona Benjamim me parece una buena persona Puedes ir a comprar pan ¿Puedes ir a comprar pan? ¿Estás haciendo alguna dieta? ¿Estás haciendo alguna dieta? Hoy tengo cita con el médico Hoy tengo cita con el médico Te llamé varias veces. Te llamé varias veces. No fui porque estaba cansado. No fui porque estaba cansado. Benjamín me parece una buena persona. Benjamín me parece una buena persona. Me dieron la dirección equivocada. Estoy pensando en viajar a Italia. Pensé que la reunión era hoy. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Sigues con fiebre? Me dieron la dirección equivocada. Me dieron un enderezo errado. Estoy pensando en viajar a Italia. Estoy pensando en viajar para Italia. Pensé que la reunión era hoy. Pensé que la reunión fuese hoy. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me ligó? ¿Sigues con fiebre? ¿Vocé continuó con fiebre? Me dieron la dirección equivocada. Me dieron la dirección equivocada. Estoy pensando en viajar a Italia. Estoy pensando en viajar a Italia. Pensé que la reunión era hoy. Pensé que la reunión era hoy. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Sigues con fiebre? ¿Sigues con fiebre? ¿Quieres ver lo que compré? Preferí quedarme en casa. Está lloviendo mucho. No sé qué comprarle a Susana. ¿Ya guardaste tus juguetes? ¿Vocé ya guardó sus brinquedos? Ayer nació el hijo de Elena. Onten nació un filho de Elena. ¿Quieres ver lo que compré? ¿Quieres ver lo que compré? Preferí quedarme en casa. Preferí quedarme en casa. Está lloviendo mucho. Está lloviendo mucho. No sé qué comprarle a Susana. No sé qué comprarle a Susana. ¿Ya guardaste tus juguetes? ¿Ya guardaste tus juguetes? Ayer nació el hijo de Elena. Ayer nació el hijo de Elena. ¿Quién te dio mi número de teléfono? Mi mejor amigo se llama Fabio. ¿Viste el partido de anoche? Ayer fui a visitar a Elena. Elena. ¿Sabes dónde trabaja Elena? Te busqué por toda la casa. ¿Quién te dio mi número de teléfono? ¿Quién te dio mi teléfono? Mi mejor amigo se llama Fabio. Mi mejor amigo se llama Fabio. ¿Viste el partido de anoche? ¿Vocé asistió el juego de onten? Ayer fui a visitar a Elena. Onten fui a visitar a Elena. ¿Sabes dónde trabaja Elena? ¿Usted sabe dónde trabaja Elena? Te busqué por toda la casa. Te procuré por la casa toda. ¿Quién te dio mi número de teléfono? ¿Quién te dio mi número de teléfono? Mi mejor amigo se llama Fabio. Mi mejor amigo se llama Fabio. ¿Viste el partido de anoche? ¿Viste el partido de anoche? Ayer fui a visitar a Elena. Ayer fui a visitar a Elena. ¿Sabes dónde trabaja Elena? ¿Sabes dónde trabaja Elena? Te busqué por toda la casa. Te busqué por toda la casa. No me gustó lo que dijiste. Fabio y yo fuimos al estadio. Marcela se compró un gato. ¿Ya pediste el préstamo al banco? La película de ayer me dio miedo. Gracias por escucharme. No me gustó lo que dijiste. No gustó lo que vos dices. Fabio y yo fuimos al estadio. Yo y Fabio fuimos para el estadio. Marcela se compró un gato. Marcela compró un gato. ¿Ya pediste el préstamo al banco? ¿Vos se ya pidió un préstamo al banco? La película de ayer me dio miedo. O fue un idiote y me dio miedo. Gracias por escucharme. Obrigado por me escutar. No me gustó lo que dijiste. No me gustó lo que dijiste. Fabio y yo fuimos al estadio. Fabio y yo fuimos al estadio. Marcela se compró un gato. Marcela se compró un gato. ¿Ya pediste el préstamo al banco? ¿Ya pediste el préstamo al banco? La película de ayer me dio miedo. La película de ayer me dio miedo. Gracias por escucharme. Gracias por escucharme. Ellos se separaron el año pasado. Trabajé por dos años en esa empresa. No quiero saber nada de Juan. Ya hice las maletas. ¿Compraste el remedio que te pedí? Lo siento, me olvidé. Ellos se separaron el año pasado. Elis se separaron el año pasado. No quiero saber nada de Juan. 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 Não quero saber nada de Juan, não quero saber nada de Juan, já fiz as maletas, já fiz as maletas, compraste o remédio que te pedi, compraste o remédio que te pedi, lo siento, me olvidé, lo siento, me olvidé. Ela já se foi ao trabalho, viste meu pasaporte, não sei onde puse o paraguas, já chegou na factura, meu filho se comprou um departamento, me gusta muito meu barrio, ela já se foi ao trabalho, ela já foi para o trabalho, viste meu pasaporte, você viu meu pasaporte, não sei onde puse o paraguas, não sei onde coloque o guarda-xuva, já chegou na factura, já chegou na factura, meu filho se comprou um departamento, meu filho comprou um apartamento, me gusta muito meu barrio, gosto muito do meu barrio, ela já se foi ao trabalho, ela já se foi ao trabalho, viste meu pasaporte, viste meu pasaporte, não sei onde puse o paraguas, não sei onde puse o paraguas, já chegou na factura, já chegou na factura, meu filho se comprou um departamento, meu filho se comprou um departamento, me gusta muito meu barrio, me gusta muito meu barrio, me gusta muito meu barrio, não tive tempo de despedirme, me arrepentí de ir tão temprano, por que estás demorando tanto, passo esta noite por tua casa, o correo está muito perto de aqui, já comprou os pasaporte? não tive tempo de despedirme, não tive tempo de me despedir, me arrepentí de ir tão temprano, me arrepentí de ir tão cedo, por que estás demorando tanto, por que você está demorando tanto? Passo esta noite por tua casa, hoje a noite passo na sua casa, o correo queda muito perto de aqui, o correo fica muito perto daqui, já compraste os passagens? Você já comprou as passagens? não tive tempo de despedirme, não tive tempo de despedirme, me arrepentí de ir tão cedo, me arrepentí de ir tão cedo, me arrepentí de ir tão cedo, por que estás demorando tanto, por que estás demorando tanto? Passo esta noite por tua casa, passo esta noite por tua casa, o correo queda muito perto de aqui, o correo queda muito perto de aqui, já compraste os passagens? Já compraste os passagens? Estou comprando os passagens? Estas laves não são minhas, Ana é mais baixa que sua mãe, estou volvendo a casa, conheço mais países que tu, por que deixaste de estudar? Estou comprando os passagens? Estou comprando as passagens? Estas laves não são minhas, essas chaves não são minhas, Ana é mais baixa que sua mãe, Ana é mais baixa do que sua mãe, estou volvendo a casa, estou voltando para casa, Conozco mais países que tu, conheço mais países que tu, conheço mais países que tu, por que deixaste de estudar? Por que você parou de estudar? Estou comprando os passagens? Estou comprando os passagens? Estas laves não são minhas, Estas laves não são minhas, Ana é mais baixa que sua mãe, Ana é mais baixa que sua mãe, Estou volvendo a casa, estou volvendo a casa, estou volvendo a casa, Conozco mais países que tu, Conozco mais países que tu, por que deixaste de estudar? 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 Temos que limpiar a casa, Estuve toda a noite lendo esse livro. Quero quedarme, Pero não posso. Quem foi? Pablo Picasso. Já me contaram a casa, não sei cocinar absolutamente nada. Temos que limpar a casa, temos que limpar a casa. Estuve toda a noite, Lendo esse livro. Fiquei a noite toda lendo esse livro. Quero quedarme, pero não posso. Quero ficar, mas não posso. Quem foi Pablo Picasso? Quem foi Pablo Picasso? Já me contaram o que aconteceu. Já me contaram o que aconteceu. Não sei cocinar absolutamente nada. Temos que limpar a casa. Temos que limpar a casa. Estive toda a noite leyendo esse livro. Estive toda a noite leyendo esse livro. Quero quedarme, pero não posso. Quero quedarme, mas não posso. Quem foi Pablo Picasso? Quem foi Pablo Picasso? Já me contaram o que aconteceu. Já me contaram o que aconteceu. Não sei cocinar absolutamente nada. Não sei cocinar absolutamente nada. Erika se foi a viver a Europa. Vendiste tu auto? Quantos dias ficaram na Itália? Aonde queres ir a almorzar? Onde você quer almoçar? Aonde você foi em suas vacações? Onde você foi nas suas ferias? Erika se foi a viver a Europa. Erika se foi a viver a Europa. Vendiste tu auto? Vendiste tu auto? O viaje foi inolvidável. O viaje foi inolvidável. Quantos dias estuvieron em Itália? Quantos dias estuvieron em Itália? Aonde queres ir a almorzar? Aonde queres ir a almorzar? Aonde queres ir a almorzar? Aonde fuiste em tus vacaciones? Aonde fuiste em tus vacaciones? Aonde podemos comprar 최근ado? É bom levar a tarjeta de crédito. A única hora do colpou. Hoje é um dia asoldado. Estou escrevendo o informe mensual. Continúa indo ao gimnasio? Estamos acostándome muito tarde. Aonde podemos comprar iggras? Aonde podemos comprar resenchas? A boa levada a de crédito. É bom levar o cartão de crédito. Hoje é um dia soleado. Hoje é um dia ensolarado. Estou escrevendo o informe mensal. Estou escrevendo o relatório mensal. Continuas indo ao gimnásio? Você continua indo à academia? Estou acostando-me muito tarde. Estou me deitando muito tarde. Donde podemos comprar regalos? Donde podemos comprar regalos? É bom levar a tarjeta de crédito. É bom levar a tarjeta de crédito. Hoje é um dia soleado. Hoje é um dia soleado. Estou escrevendo o informe mensal. Estou escrevendo o informe mensal. Continuas indo ao gimnásio? Continuas indo ao gimnásio? Estou acostando-me muito tarde. Estou acostando-me muito tarde. Estou acostando-me muito tarde. O mês passado, eu comecei um novo projeto. Eu comecei a trabalhar aqui em 2020. O 5 de enero, eu comecei de Estados Unidos. 2 Estados Unidos. Feito e jakes anos, eu comecei um novo projeto. ados por internet? Estuvimos em um hotel Cinco Estrelas na Europa. Estuvimos em um hotel Cinco Estrelas. O 5 de Enero, volví de Estados Unidos. O 5 de Enero, volví dos Estados Unidos. Quantos anos viviste na Europa? Quantos anos você morou na Europa? Compraste algo por internet ayer? Você comprou algo por internet ontem? Estuvimos em um hotel cinco estrelas. Ficamos num hotel cinco estrelas. O mês passado, comecei um novo projeto. O mês passado, comecei um novo projeto. Comecei a trabalhar aqui em 2020. Comecei a trabalhar aqui em 2020. O 5 de Enero, volví de Estados Unidos. O 5 de Enero, volví de Estados Unidos. Quantos anos viviste na Europa? Quantos anos viviste na Europa? Compraste algo por internet ayer? Compraste algo por internet ayer? Estuvimos em um hotel cinco estrelas. Estuvimos em um hotel cinco estrelas. Que hiciste anoche? Me disse que não podia vir. Já falei com o gerente de vendas. A reunião começou há 10 minutos. Necesito seus dados, por favor. Roberto se caiu de as escaleras. Roberto caiu das escadas. O que fizeste anoche? O que fizeste anoche? Me disse que não podia vir. Me disse que não podia vir. Já falei com o gerente de vendas. Já falei com o gerente de vendas. A reunião começou há 10 minutos. A reunião começou há 10 minutos. Necesito seus dados, por favor. Necesito seus dados, por favor. Roberto se caiu de as escaleras. Roberto se caiu de as escaleras. Quem fez o almoço? Estou chamando, pero nadie atende. Tengo que fazer algo urgente. Que pena que não pudiste vir. Leíste o mensagem que te enviou? Tienes algum dia livre? Quem fez o almoço? Quem fez o almoço? Estou chamando, pero nadie atende. Estou ligando, mas ninguém atende. Tengo que fazer algo urgente. Tenho que fazer algo urgente. Que pena que não pudiste vir. Que pena que você não pudiste vir. Leíste o mensagem que te enviou? Você leu a mensagem que te mandei? Tienes algum dia livre? Você tem algum dia livre? Quem fez o almoço? Quem fez o almoço? Estou chamando, mas ninguém atende. Estou chamando, mas ninguém atende. Tengo que fazer algo urgente. Tengo que fazer algo urgente. Que pena que não pudiste vir. Que pena que não pudiste vir. Quem fez o mensagem que te enviou? Quem fez o mensagem que te enviou? Tienes algum dia livre? Tienes algum dia livre? Estava cenando quando me chamaste. Estou terminando de fazer as tareas. Estou terminando de fazer as tareas. Hace muito tempo que não nos vemos. Sandra tem uma bonita sonrisa. Eles se casaram muito jovens. Estava cenando quando me chamaste. Estava cantando quando você me ligou. Estava cenando quando me chamaste. Estava cenando quando me chamaste. Estou terminando de fazer as tareas. Estou terminando de fazer as tareas. Sabe se há alguém no baño? Sabe se há alguém no baño? Hace muito tempo que não nos vemos. Hace muito tempo que não nos vemos. Sandra tem uma bonita sonrisa. Sandra tem uma bonita sonrisa. Eles se casaram muito jovens. Eles se casaram muito jovens. Se precisas algo, me chamam. Aqui onde começam suas classes? Fui a esse restaurante e o recomendo. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Te deseo boa sorte na entrevista. Vou voltar a ir ao gimnasio. Se precisas algo, me chamam. Se você precisa de alguma coisa, me liga. Aqui onde começam suas classes? Aqui onde começam suas aulas? Fui a esse restaurante e o recomendo. Fui a esse restaurante e o recomendo. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Te deseo boa sorte na entrevista. Te deseo boa sorte na entrevista. Vou voltar a ir ao gimnasio. Vou voltar para a academia. Se precisas algo, me chamam. Se precisas algo, me chamam. A que hora começam suas classes? A que hora começam suas classes? Fui a esse restaurante e o recomendo. Fui a esse restaurante e o recomendo. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Ela está assim porque discutiu com Pedro. Te deseo boa sorte na entrevista. Te deseo boa sorte na entrevista. Vou voltar para ir ao gimnasio. Vou voltar para ir ao gimnasio. Quem sacou essa foto? Estou com tos hace uma semana. Carlos e Paloma estão conversando. O tempo passou volando. Sigues estudiando japonês? Tu me diste um bom consejo. Quem sacou essa foto? Quem tirou essa foto? Estou com tos hace uma semana. Estou com tos. Faz uma semana. Carlos e Paloma estão conversando. Carlos e Paloma estão conversando. O tempo passou volando. O tempo passou voando. Sigues estudiando japonês? Você continua estudando japonês? Tu me diste um bom consejo. Você me deu um bom consejo. Quem sacou essa foto? Quem sacou essa foto? Estou com tos hace uma semana. Estou com tos hace uma semana. Carlos e Paloma estão conversando. Carlos e Paloma estão conversando. O tempo passou voando. O tempo passou voando. Sigues estudiando japonês? Sigues estudiando japonês? Sigues estudiando japonês? Tu me diste um bom consejo. Tu me diste um bom consejo.